Com essa cadeira aqui deu até vontade de fazer aquela bagaça do hipertensão, né? Que a pessoa fica assim, o olho dela não pode tremer, ela vai assim. E sempre tem um palhaço, né? Que não consegue fazer direito e tal. E sobre o que eu vim aqui falar com vocês hoje? Ah, tá. Se liga no tema de hoje porque o tema é jornalismo de revista. Sei lá, antes de eu entrar na faculdade eu nunca tinha me imaginado editando, escrevendo, diagramando ou tirando fotos pra uma revista. Quando a gente entra pro jornalismo e aprende as técnicas, é muito massa, né? O jornalismo de revista te permite trabalhar com linguagens bastante legais. É uma diversidade de coisas que você pode colocar numa única publicação. Sem precisar ficar bitolado em fazer com que todos os textos caiam na mesma caixinha, que tenha o mesmo padrãozinho. Quanto maior for a riqueza no jeito de escrever, de ilustrar, de diagramar uma página, de dispor as editorias ao longo dela, mais legal ela fica. E meu, eu vou dizer pra você uma coisa. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer? Eu tenho meio que uma fissura, assim, por revistas, né? E isso que é o mais massa. E enquanto eu estiver falando... Falar enquanto eu estiver falando. Enquanto eu estiver falando, vocês vão ver na coleção de revistas que eu tenho. É lógico que não dá pra assinar todas as revistas que eu gosto, que eu acho massa e tal. Então eu tô sempre na biblioteca, quando tem hora vaga na semana. Eu tô lá, pego aquela pilha de nove, doze revistas só pra mim, na minha mesa. Pra você ver como a pessoa é egoísta. Eu leio todas, separo as coisas que eu acho mais legais, mais interessantes, mais relevantes. E fico lá lendo, devorando e tal. Porque é bem menos cansativo, é bem mais legal de ler, né? Igual aquela criança, né? Só ver livrinho se tiver desenho, historinha. Não. Não é? Não chega nesse nível aí. Tem uns amigos meus que já visitaram aqui em casa. Eles ficaram assustados com as pilhas de revistas que eu guardava em cima da mesa. Mesa de almoço. Falaram, meu, isso aqui é lixo, joga fora. Não. Joga fora as suas revistas. As minhas vocês deixam aqui que eu sei o que eu vou fazer com elas. Fica de boa, fica na sua. Ah, louco, né? Aquele que ameaça pelo vídeo. Porque a segmentação é o caminho da revista, né? A pessoa vai seco na revista que tem o conteúdo que ela quer saber. É isso. Falou, formou. Até o próximo vlog.